Mas agora nós vamos acelerar. Você gosta de corrida? Eu particularmente adoro. Todo tipo de corrida de automóveis, acho algo sensacional, né? É o homem dominando a máquina. E o pior, quando eles fazem isso, aliás, o melhor. Toda a tecnologia desenvolvida lá vem pra gente depois no meio da rua. Agora, você já imaginou como é feito um carro de estoque, por exemplo, que é a principal categoria aqui do Brasil? Você acha que é só um carro de rua que vão lá e dão uma modificada? É muito mais do que isso. Vamos acelerar nessa curiosidade agora. Meu Deus do céu! Hoje nós vamos falar de velocidade no Paraná no ar. Tá ouvindo isso aí ou não? Uau! É um motor de 280 funcionando. É a rotina de um Benfica de estoque. Vem! Ufa! Cortou. Pra quem gosta de velocidade que nem eu gosto, chega a arrepiar. Só de ouvir o motor dele se funcionar. Eu também vim cá, vamos bater papo, conversar. É ensurdecedor chegar perto de um carro de estoque. Tá aqui também. Rosinei, o Meinha, que ele é o dono da equipe. Tudo bem? Como é que tá você? Bem, tudo beleza. Meu Deus do céu, gente. Arrepia só de ouvir. Quem gosta de velocidade como eu, fica maluco uma hora dessa. É mais ou menos assim a tua rotina? A nossa rotina é assim. A gente é acostumado há muito tempo já no automobilismo. Mesmo assim, cada vez que funciona, a gente dá aquela sensação, aquele arrepio também a gente sente, né? Porque é muito diferente. Como é que vocês fazem pra conversar numa hora dessa, o Meinha? É quase impossível, né? Não se ouve absolutamente nada. Não, tem hora que é por mímica mesmo, porque não dá pra ouvir. É bastante adrenalina e a gente vive nesse mundo de adrenalina e muita aceleração. E as pessoas se perguntam, que carro é esse? Da onde vem esse carro? O que é isso que nós estamos mostrando pra pessoa? Então, esse carro é um carro construído especialmente para estoquecar. É um carro feito artesanalmente e é feito no Brasil com muitas peças importadas, assim, algumas peças importadas e tal, pra ter a qualidade que precisa pra um carro de corrida, né? Não é pego um carro de rua e adaptado. Esse é um carro construído pra estoquecar, pra corrida. Ele tem a aparência de um carro de rua básico, é isso? Exatamente, tem a aparência de um carro de rua, mas não tem nada de um carro de rua. É tudo específico para automobilismo. Agora, o motor dele, é um motor de 580 cavalos, né? É muita coisa, mas é um motor que, dentro dele, algumas peças são similares a quem for comprar um Corvette nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, por exemplo, é isso? É, exatamente. A base dele, o bloco dele, é um bloco de Corvette e a partir daí é trocado as peças que precisam ter mais resistência e poder aumentar a potência com segurança. Então, não é a mesma peça usada num carro de rua, num Corvette de rua, embora tenha os Corvettes têm uma potência similar a isso, 500 e poucos cavalos, mas não sofrem as mesmas exigências do que numa corrida, né? Os carros são todos iguais, se a gente for pensar em motor e encarenagem. O pulo do gato tá onde? É, os carros são feitos todos iguais, o mesmo chassi, o mesmo motor, câmbio, etc. As peças são todas iguais. O segredo, o pulo do gato, como você falou, são os detalhes e alguns ajustes. Esse aqui é um carro que tá num processo de montagem dele, é isso? É isso. Exatamente. A gente revisa peça por peça, parafuso por parafuso e essa montagem é o segredo de se fazer um excelente trabalho de montagem, pra que possa chegar na pista e aí fazer aquele ajuste final. O carro chega assim, né? Vai montando e vai pondo o pé, se vai apertando e põe presilha e põe parafuso e monta e junta e põe transmissão e coloca motor no final das contas. Eu vou aqui até no meio dos dois pra gente ver isso. Vai ficar desse jeito, algo que é lindíssimo. A gente fica muito contente em divulgar o nosso trabalho e as pessoas entenderem um pouquinho também como funciona. Sensacional o que vocês fazem e a gente torce por vocês agora, sabendo também que são do nosso estado. Tá certo. Obrigado. Obrigado por ter vindo visitar, vendo a gente aí. Volta em sempre. Ufa! Tô arrepiado, confesso pelo barulho do motor, mas é um dia de trabalho diferente que a gente mostra pra você no nosso quadro esporte do Paraná no ar. Valeu! Tchau!